Há cinco meses em Roraima, a designer de unhas Keine Toledo trouxe novas técnicas em fibra de vidro e tem deixado as adeptas super satisfeitas. A esteticista Ildiane Almeida, por exemplo, nem acreditava que essa novidade ia dar tão certo. Nossa, pela primeira vez que eu ouvi falar dessa unha, imaginei que fosse uma unha portiça qualquer, como muitas pessoas colocam, e eu resolvi fazer um teste. De primeira mão eu super amei, mas eu imaginei, nossa, vai me atrapalhar em tudo no meu dia a dia. Mas ficou perfeito, eu faço tudo, minha cozinha, não atrapalha em nada, você lava, limpa a casa, cuida de criança, trabalho na estética, que é uma área que eu amo, e não me atrapalha em nada. É uma unha perfeita, um trabalho mesmo assim, perfeito, muito bom mesmo. Natural de Cuiabá, Mato Grosso, ela já se especializou em técnicas em gel e porcelana, em Coimbra, cidade portuguesa. Mas foi no estado do Rio de Janeiro que ela conheceu o procedimento em fibra de vidro. A unha de fibra de vidro é uma técnica já que começou desde 2011, que ela começou a expandir, porque em todos os estados do Brasil, o Rio de Janeiro foi o principal lugar que ela estourou, e depois foi agregando aos outros estados. Então, quando eu descobri que essa fibra, esses pequenos fiozinhos, tornaria uma unha, nem eu, como designer há tanto tempo, acreditei que aquilo poderia acontecer de verdade. E ainda, indaguei ainda a minha instrutora como que ia conseguir se tornar uma unha tão natural. Então, as vantagens que eu acredito há 11 anos trabalhando com isso, Cássio, é a naturalidade, durabilidade, que é muito, e elas se adaptam muito bem em cada unha. Então, se for uma unha muito curtinha, qual o efeito que a cliente vai ter saindo daqui, conhecendo as unhas de fibra e falando assim, a minha unha não vai ficar perfeita, porque ela é muito curtinha, ou às vezes é muito larga, quebram muito, roem. Elas podem ficar tranquilas, que ela vai sair daqui com as unhas muito bonitas, ela vai sair daqui com a unha como ela imagina, porque nós estamos aqui para agradar a necessidade de cada mulher, de cada pessoa que nos procurar. Então, ela vai sair daqui satisfeita, porque o nosso trabalho e o meu trabalho é sair daqui, que a cliente saia daqui satisfeita com as unhas. A colocação é assim, quem vê nem imagina que esses fios vão se transformar em uma linda unha. Com os auxílios desta cabine, usada para secar as unhas e este motor de modelagem, olha só. Música 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 Se ela é uma dona de casa, se ela não é uma dona profissional que mexe na área da saúde, que mexe na área de qualquer profissão que seja, ela pode escolher o comprimento que ela quiser. Então, ela vai sair daqui satisfeita pela durabilidade e pelo dia a dia dela natural em casa. Ela pode ficar tranquila, que a unha não machuca, que a unha não tem facilidade em quebrar e que não vai poder ficar com medo que ela não é minha unha e vai danificar a minha unha natural. Ela pode ficar tranquila, que isso não vai acontecer. E por que não compartilhar essas técnicas? A designer vai ministrar um curso de aplicação de fibra de vidro muito em breve. E nós estaremos também ministrando o curso, quem quiser, tiver interesse, se tiver interessado em aprender cursos de fibra de unha de vidro, pode procurar a Casa do Cabeleireiro, que nós vamos estar ministrando o curso. Vou ensinar a vocês o mundo das unhas, que é um mundo maravilhoso, técnicas totalmente diferentes, que eu implantei em algumas coisas que eu aprendi fora do Brasil e coloco em meus cursos. Então, vai ser muito legal, muito bacana. Música